Fala pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre alguns tipos diferentes de cadências harmônicas. Vou falar sobre a cadência imperfeita, a cadência plagal, deceptiva e a meia cadência. Antes de começar a aula eu queria avisar que chegaram as camisetas, agora a gente já tem aí a versão feminina, o tamanho GG que o pessoal estava pedindo, então se eu estava esperando chegar a tua camiseta, aqui embaixo na descrição do vídeo eu coloquei o link, tá? Então tu pode ir lá garantir a tua camiseta enquanto tiver o estoque, tá? Então vamos para a aula de hoje. No penúltimo vídeo que eu lancei aqui no canal, que é um vídeo que falava sobre a cadência 251, a cadência autêntica, eu mostrei lá, expliquei o que é uma cadência harmônica, o que ela serve. Se tu por acaso não viu esse vídeo, eu recomendo fortemente que tu assista ele antes de ver esse vídeo aqui, porque esse vídeo é um complemento daquela outra aula, tá? Então naquele vídeo a gente explicou ali para que serve uma cadência, como é que ela pode ser usada na prática, para reharmonizar uma música, para passar uma sensação de resolução, de tensão, né? De uma preparação, uma tensão e uma resolução. Então para isso que serve uma cadência 251, que é a cadência mais comum, é um clichê harmônico bastante comum. Agora existem outros tipos de cadência. Em vez de trabalhar com a resolução dominante, tônica, que é a resolução 5-1, chamada de autêntica ou perfeita, alguns autores dizem que o 2-5-1 é a estrutura autêntica, outros dizem que não, se tiver o 5-1 já significa que é autêntico, perfeito, né? Mas um detalhe é que o 5, que é o quinto grau do campo harmônico, aquele acorde com sétima, dominante, quando resolve no primeiro grau, né? Um acorde na estrutura fundamental ali do primeiro grau, essa é a resolução perfeita, autêntica, que é a mais forte, né? Que dá essa característica de tensão e resolução. Agora pode ser que a gente tenha outras cadências que também são usadas, mas que não sejam perfeitas, né? Então que cadências são essas? Eu vou começar, eu vou mostrar todas elas aqui usando o violão como exemplo, tá? Porque é bem fácil de filmar o violão. Às vezes eu mostro no teclado, às vezes eu mostro no violão, né? Mas assim, não se preocupa com o instrumento aqui, é só olhar os acordes e pensar, se o caso você não toca o violão, é só pensar nos acordes, o que está acontecendo, à medida que eu vou falando, que tu vai entender bem o conceito, tá? Sem problema. Então eu vou pegar aqui o violão. A primeira cadência que eu vou mostrar aqui vai ser a cadência imperfeita, tá? A gente já viu que a cadência perfeita é aquela que o quinto grau, aqui nesse caso o acorde de sol com sétima, por exemplo, finaliza no primeiro grau. Nesse exemplo aqui seria dó maior, né? Então quando o sol sétimo resolve em dó maior, quinto pro um, eu tenho a cadência perfeita. A imperfeita é quando pelo menos um desses acordes aparece invertido. Então em vez de eu ter aqui, por exemplo, né? O acorde do quinto grau com o sol com sétima resolvendo em dó, eu tenho o acorde de sol com sétima resolvendo em dó com baixo em mi, né? Nesse exemplo aqui, esse tipo de cadência já ficou assim um pouco diferente, né? Porque a estrutura do dó mudou. Aqui eu usei a primeira inversão do dó, né? Com baixo em mi na terça. E isso fez com que causasse um pouco de diferença aqui na resolução, né? É diferente de... E também eu poderia inverter o próprio quinto grau, né? Em vez de usar esse formato aqui, eu poderia fazer assim, por exemplo, né? Seria o acorde de sol com sétima na segunda inversão, um baixo em ré aqui na quinta. Então se o sol, né? Se o acorde do quinto grau tá invertido, eu também vou ter uma cadência imperfeita, ó. É diferente de... Tá? Então esse é um tipo de cadência imperfeita. Alguns autores também defendem que uma cadência imperfeita é quando o acorde do sétimo grau, né? Que no caso aqui seria o si meio diminuto, resolve no primeiro grau. Então em vez de ter o 5-1, eu tenho o 7-1, né? O sétimo grau indo pra tônica. Então seria um outro tipo de cadência imperfeita. Não usa o quinto grau. Eu tenho também a cadência plagal, né? A cadência plagal, ela é aquela que não tem a resolução dominante tônica. Então em vez de passar... Vamos imaginar aqui que eu tenho um 2-5-1, né? Eu tenho um ré menor, vou pro sol com sétima, finalizo em dó. Sequência do subdominante, dominante e tônica. Se eu pegar o subdominante e for direto pra tônica, eu vou ter uma cadência plagal. Porque ela foi uma resolução, né? Dá pra pensar assim, foi uma resolução que veio do subdominante direto pra tônica. Não passei pelo dominante. Então isso é uma cadência plagal. Dependendo do que tu quer fazer, tu pode até omitir aí o quinto grau, tu ficava um compasso aqui. Ficava um compasso aqui, um compasso aqui, um compasso aqui. Em cada um dos acordes. Fica dois compassos aqui. Então aqui tu tornou a cadência plagal. Tu não passou pelo quinto grau. Um outro tipo de cadência é a cadência deceptiva. Na cadência deceptiva, como o próprio nome diz, eu tenho uma decepção, né? Então, em vez de depois do quinto grau, eu ir pro primeiro grau, que é o esperado, uma cadência perfeita, dois, cinco, um, né? Que eu saio do cinco, vou pro um. Em vez de fazer isso, eu vou resolver em outro grau do campo harmônico. Então, por exemplo, aqui eu vou resolver no quarto grau. Então eu tenho uma cadência que era assim. Em vez de fazer isso, dois, cinco, um, eu vou fazer. Então repara que quando eu tô aqui no quinto grau, o esperado é que eu caia aqui. Por quê? Por causa daquele efeito do triton, né? A tensão gerada entre o Fá e o Si. Isso daqui, né? Essa sensação resolve aqui. Aquele efeito cromático caminha daqui pra cá. Aí dá a resolução, né? Como eu mostrei naquele vídeo sobre o triton. Quando eu tô indo daqui pra cá, essa resolução não acontece. Então eu posso dizer que foi uma resolução deceptiva. Eu esperava que tivesse um caminhar aqui, um andar cromático, mas esse caminhar, essa resolução cromática não aconteceu. Eu acabei indo pra outro grau. Então por isso que é uma resolução deceptiva. Uma resolução deceptiva, ela pode ir pra outro acorde que nem faz parte do campo harmônico também, né? Um Mi bemol aqui, por exemplo. Então aqui eu tô até saindo do tom já e é um tipo de cadência deceptiva. Nesse caso, em que muda de tom, né? Eu tô tocando uma parte que não faz parte do campo harmônico. Alguns autores chamam isso de cadência deceptiva modulante, né? Ou cadência modulante. Porque ela faz uma modulação, uma mudança de tonalidade. E é deceptiva, porque veio depois de um dominante que não foi pro primeiro grau. E o outro tipo de cadência que eu queria mostrar aqui é a meia cadência. A meia cadência, ela é aquela onde não há uma resolução. O acorde do quinto grau, ele fica sem resolver. Então imagina que uma música veio daqui e eu fiquei no quinto grau aqui. Repousei um bom tempo no quinto grau. Então meu cérebro tava esperando uma resolução, mas essa resolução não aconteceu. eu fiquei aqui, deixei o quinto grau, a parte dominante, soar por bastante tempo. Então isso é uma meia cadência. Por quê? Porque a cadência não se completou. Ela não se resolveu, parece. Isso é comum de acontecer às vezes nas finalizações de músicas. Em vez da música terminar aqui, tinha uma música toda lá e... em dó maior, geralmente ela acaba em dó, né? Ela tem uma finalização tranquila, em paz, mas pode ser que a música acabe, sei lá, em sol. Quando ela acaba assim, e vai abaixando o volume e tal, parece que ficou alguma coisa no ar, né? A música ficou assim, num clima tenso, parece que falta alguma coisa pra finalizar. Isso é uma característica que alguns compositores gostam de deixar em algumas músicas. Então é interessante também. É a chamada meia cadência. Quando o dominante, simplesmente fica estático, bastante tempo nele ali, sem resolver em nenhum acorde. Alguns autores, às vezes, trazem definições um pouquinho diferentes pra cada um desses nomes que a gente viu aqui. A gente pode ver algumas diferençazinhas de definição, dependendo do livro que tu pegou. E também tem autores que trazem outras definições ainda pra outros tipos de cadência, porque afinal a gente pode inventar várias cadências diferentes, vários tipos de resolução, dependendo pra qual acorde que tu vai. Então tu vai achar aí outros nomes de outras cadências ainda mais exóticos, né? Mas o objetivo aqui não é ficar decorando todos os tipos de cadência que tem, e o nome pra cada uma dessas cadências, né? Não adianta ficar bitolado em decorar tudo isso, em olhar pra uma música e dizer Ah, isso é uma cadência fragal, isso é uma cadência receptiva. Não precisa decorar esses nomes. O mais importante é tu entender que existem tipos diferentes de cadência e que esses tipos de cadências diferentes trazem sensações diferentes pras músicas. E as sensações diferentes, elas podem dar ideias pra ti. Então, lá no outro vídeo, né, que a gente fez sobre cadências harmônicas, a gente mostrou lá que numa música que não tinha uma cadência, de repente era só uma sequência de acordes, a gente criou lá uma resolução 2-5-1, né, antes de chegar em algum acorde. Agora, pode ser que tu pegue uma música que tem uma cadência 2-5-1 e em vez de ter o acorde do quinto grau ali, tu tira ele fora, deixa só 2-1. Tu tira a resolução perfeita e faz essa resolução ficar uma cadência flagal. Tu pode ter essa ideia, de repente. Poxa, em vez de... Vou mudar aqui, em vez de ter o 5-1, eu vou tirar essa resolução. Não vou dar a sensação de tensão aqui. Vou deixar sem tensão. Tira fora o acorde do quinto grau, deixa só o 2 e vai direto pra tônica. Precisa a cadência ficar flagal. Beleza, tu teve essa ideia. Ou ainda, de repente, tu pode estar harmonizando uma música, fazendo acordes ficarem invertidos, né, que nem tem um outro vídeo aqui que eu mostrei ideias de tocar acordes invertidos e tal, né, fazendo as inversões. Daqui a pouco tu tá fazendo isso numa música lá e percebeu que em algum momento ficou alguma coisa meio estranha, porque de repente aquele momento tinha uma cadência perfeita ali, que tu inverteu um ou outro acorde e isso descaracterizou um pouco aquela cadência, ficou um pouco mais fraca, porque tu fez ela ficar imperfeita, né, tu inverteu alguns acordes da cadência. Então tu ter essa noção, esse conhecimento, vai ajudar na hora que tu estiver harmonizando uma música ou tendo ideias, né, pra o que fazer, pra perceber que as tuas atitudes, o que tu resolveu fazer ali, tem consequências, né, pro ouvinte. E essas consequências, elas podem ser provocadas, né, de repente ali tu tá uma finalização da música, poxa, eu vou finalizar essa música aqui, em vez de terminar com um acorde de resolução, que é o mais comum, né, geralmente as músicas acabam ali em paz, né, com um acorde, termina ali com um acorde estável. Não, eu quero deixar a música, uma sensação de que ela acabou assim, parece que precisa acontecer alguma coisa, parece que a música não terminou ainda. Então tu pode ter a ideia de acabar com um acorde dominante, vai fazer uma meia cadência ali, ele vai acabar com um acorde dominante, aí tu vai baixando o volume da música, a música vai terminando, mas ela parece que acaba no ar, parece que ainda não terminou, né, é uma ideia. Então isso que é o mais importante, é ter ideias, usar esses conceitos de cadências diferentes, pra abrir a tua criatividade aí mesmo, dar mais ideias pra reharmonizar músicas, e na hora de analisar também, entender ali o que está acontecendo, né, do ponto de vista de criatividade mesmo, muito mais do que nomenclatura, de ficar sabendo o que que, que nome que é pra cada tipo de cadência, é saber que tem vários tipos diferentes de coisas que tu pode trabalhar, e ter ideias diferentes, tá. Então é isso gente, espero que tenham gostado da aula, se não conheceu o canal, não deixe de se inscrever, pra não perder as próximas aulas que a gente vai lançar aqui, e a gente se vê então em próximos vídeos. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí